Ô, mamãe, eu acho que ela brinca na rede. Laurinha, tá escutando a do painha? Vamos lá, vem, vamos ver quem chegou. Oi, Rogério. Oi, Jéssica. Oi, Maria Clara, tudo bem? Oi, Maria Clara. Oi, meninas. Jéssica, preciso deixar a Maria Clara aqui hoje o dia todo com você. Eu tenho que trabalhar. Não, pode ficar tranquilo. Vem, Maria Clara, a Laurinha vai adorar, né, filha? Vem. Vai ser muito divertido. Vai sim, vamos lá brincar, meninas. Vem, Laura, vem. Vamos, Maria. Ah, que divertido vai ser. Olha só a rede, vamos brincar? Isso, mamãe, vamos continuar brincando de rede. Jéssica, eu também adoro brincar de rede, me coloca. Claro, Maria Clara, vem aqui, eu vou te ajudar. Como assim, mamãe? A gente tava brincando primeiro. Laurinha, mas a gente já tava brincando, como você falou. Agora é a vez da Maria Clara. Espera um pouquinho ali, tá bom? Oh, não. Vamos brincar então, vai. Segura, Maria. Você quer alto ou não? Alto. Ah, alto. Vamos lá. Vou soltar. Segura. Tia, eu cansei de brincar no balanço. Tá bom, Maria Clara. Vamos lá dentro então, tem muita coisa pra gente se divertir. Vamos lá, vem. Opa. Vamos lá, Maria. Olha só, Maria, tem muitos joguinhos ali. O que você gosta de jogar? Tia, pode ser qualquer jogo. A gente pode ir ali, vem. Claro. Vamos lá, Maria, vem. Olha só, Maria Clara, tem um uno. Aham, que legal. Ah, na verdade, eu posso jogar no tablet da Laura? Hum, no meu tablet? É claro, Maria Clara. Tem muitos joguinhos que você vai adorar. Vamos lá, vem. Bom, Laurinha, empresta um pouquinho com seu tablet. A Maria Clara quer jogar, tá bom? Ah, mamãe, de novo. Ai, Laurinha, mas você tem que ver que ela é visita, né? Ah, então Maria Clara, vamos jogar esse? Ah, não, Laura, eu quero jogar esse. Filha, deixa com ela um pouquinho e vai brincar de outra coisa, vai. Vai, Maria Clara, é isso mesmo. Ai, pra esse lado, pra esse lado. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Foi, deu certo. Olha, pula, pula, pula. Vai me ser mais um. Ai, vou pular, pular, meu bem. Pula, pula, deu certo, não. Pula, poxa vida, a mamãe nem liga mais pra mim. Só sobrou você, Julia, pra brincar comigo. Mãe, mano. Vai, Maria Clara, vai lá. Isso, pula. Mãe, vem aqui. A Laura tem uma bebê reborn. Eu amo o bebê reborn. Você quer brincar com ela? O nome dela é Júlia Eu vou adorar brincar Vamos lá, vem, vem Oi, Laura Eu posso brincar com a sua bebê rebola? Ela é tão linda Não, você não pode brincar Você quer tudo que é o meu Epa, 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 Laura Não é assim não, filha Pode entregar a boneca pra Maria Clara E vai brincar com outra coisa, vai Você já brincou muito com a bebê rebola De novo Ela é bem fofinha, né? O nome dela é Júlia Oi, Júlia Vamos brincar? Vamos dançar? Olha como ela é linda Agora é hora de dormir A Laura tá chorando Vamos lá ver o que é? Vamos lá, vamos Oh, não Laura, Laura Filho, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Laura Mamãe, você viu o que você fez hoje o dia inteiro Quando a Maria Clara chegou? Não, filha Eu não vi nada Eu não fiz nada Fez sim Tenta lembrar Agora é a vez da Maria Clara Espera um pouquinho ali, tá bom? Oh, não Bom, Laurinha Bom, Laurinha Empresta um pouco mais A Maria Clara quer jogar, tá bom? Ah, não Não Eu quero jogar esse Filha, deixa com ela Pode entregar Um boneco pra Maria Clara E aí, eu vou jogar outra coisa Vai Isso, já brincou muito De novo Ai, tia A gente deixou a Laurinha um pouco de lado mesmo Uhum É, Maria Clara Realmente Desculpa A mamãe deixou um pouquinho você de lado Mas é que eu queria muito agradar a Maria Clara Mas quer saber, filha? Brincar junto É muito mais legal Que tal a gente brincar as três juntas? Sim Me desculpa, Laura Tudo bem Vocês não viram o que tava acontecendo mesmo Então vamos brincar Vamos, vamos, vamos Vem Uhum Vai, Maria Uhum Pega Joga pra Laurinha Aê Joga pra Maria, Lau Joga pra Maria Então, pessoal Vocês viram, meninas É muito mais legal brincar juntas, não é? Verdade Então, o vídeo de hoje é esse Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Bye, bye Like, like, like Te amo de coração Vamos continuar brincando? Vamos Então, Maria Joga pra Laura Vai, Laura Vai, Maria Joga Ó, foi alto É, vem Pega Uhum Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL